Pessoal, Zé Elias da Bro Aventuras por aqui, falar um pouquinho pra vocês de como será o nosso pedal de lançamento da Bro Woman's Team 2022 lá no Sesc Venda Nova. Rapidinho pra gente não tomar muito tempo de vocês, então a gente vai chegar lá no Sesc Venda Nova a partir de domingo, dia 15, a partir das 7h30 da manhã a entrada já está liberada pela portaria 2, eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, tá bom? Na portaria 1 não vai poder entrar, vocês vão chegar, a portaria vai estar um pouquinho recuada, vai ter um staff nosso com a lista de participantes, também o link está aqui na descrição, e aí a gente vai receber os 3 litros de leite, né? E só vai poder entrar quem trouxer os 3 litros de leite, quem tiver na lista de inscritos, tá bom? Entrando lá no Sesc vai ter umas setinhas pra indicar a vocês onde vai estar o nosso evento, vai ser numa pracinha lá, e aí chegando lá quem tiver feito a inscrição com o kit, vai retirar o kit a partir de 8 horas, Amanda vai estar lá entregando o kit pra vocês, lembrando que somente a pessoa que fez a inscrição pode retirar o kit, tá? Não pode pegar o kit pra outras pessoas, é... Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer que a pessoa que esteja lá, que retire o kit, né? Que vai ganhar esse benefício, esteja lá pra pedalar com a gente, tá bom? Então, neste evento específico, somente a própria pessoa pode retirar o kit, é... com a camisa, a bandana, a sacochila, aquele kit lindo, roxo que vocês viram, tá todo mundo doido com ele. Lá no evento, 8 horas, né? A gente já vai começar a ter nossas coisas lá, é... lá vai estar a loja da brutalidade, com a venda dos itens da loja, cervejaria 040 vendendo chopp, o açaí top mais vendendo açaí, água, suco e refrigerante. E às 9 horas, e o DJ já vai estar tocando nesse momento, 9 horas a gente vai sair pra um pedal coletivo com a galera. Como que vai ser esse pedal? A gente vai dar uma volta pelas ruas do Sesc. São ruas de calçamento, tem algumas subidas que eu acho que algumas pessoas vão empurrar, é... tem alguns trechinhos lá que são subidas mais difíceis, não difíceis, né? Cansativas. Não tem problema se empurrar, esse pedal vai dar em torno de 4km, meia hora mais ou menos de pedal. Quando a gente voltar de volta pra arena, a gente vai... é... deixar vocês livres pra usar a pista de mountain bike do Sesc. Por que que a gente não vai fazer o pedal nosso dentro da pista? Porque são 300 pessoas e uma pista de cross-country, ela não comporta esse tanto de gente ao mesmo tempo. Então quando a gente chegar do pedal, a gente vai ter marcado lá no percurso que tem 4km no total, mas a gente vai marcar 2,5km, que são os trechos mais fáceis, pras pessoas que quiserem conhecer as trilhas sensacionais que o Sesc fez pra vocês, né? Pro povo de BH, pra galera de fora. Então a trilha vai tá marcada em 2,5km, que é o trecho que a gente considera que são os mais fáceis. Mas também podem fazer o percurso completo que dá cerca de 4km. Então a partir dessa chegada, né? Que a gente vai chegar a 9,5, 10 horas, o show já vai tá rolando, churrasquinho vai tá rolando, não é um almoço, viu galera? Um churrasquinho de tiragosto, vai ter carne de boi, frango e pão de alho. E nesse meio tempo vocês vão tá lá, podendo consumir o que vocês quiserem. O Sesc oferece almoço também pagando a parte, tá? Esse almoço eu acho que é R$25,00, self-service liberado, é bem pertinho lá do evento. Então, ah, eu quero almoçar, só andar a 200 metros que vocês vão almoçar. O que mais? Ah, segurança das bikes, as bikes, né? Vão tá lá 300 bikes, então se vocês quiserem levar uma tranca de bike pra trancar na grade que tem lá, não tem problema, é um lugar seguro, mas cada um é responsável por todos os seus pertences, inclusive a bike. E o estacionamento vai ficar a cerca de 500 metros do evento, só vai poder entrar quem tiver com o nome na lista, tem que levar de qualquer jeito 3 litros de leite. E quando for 2 da tarde a gente encerra o evento, todo mundo pra casa pra curtir o restante do domingo com a família, ou se quiser ficar lá no Sesc. Essa entrada no Sesc vai poder usar todas as dependências do Sesc, exceto a piscina, tá bom? Então, domingo, todo mundo vai poder andar pelo Sesc, não tem nenhuma restrição, mas a piscina só entra quem for hóspede do Sesc. Então, tem umas pessoas que vão se hospedar lá, essas pessoas sim têm acesso à piscina, mas as pessoas que estão só no nosso evento não têm acesso à piscina. Então, acho que esses eram os recados e a gente se vê lá no domingo, beleza? Abraço, galera, até mais!